Música 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 Caralho Música São coragem, deixa eu ver, vai devagarinho Pode ser que tenha conseguido Música 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 Dá para ser apenso Música 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 a corda tá ó mas veio ó deu deu pode colocar direto lá já pera aí deixa eu pegar já pegou eu pego só vai apagar maravilhoso vem bem ali uma vivada nela é abstinência de álcool essa trinadeira é abstinência guscreque porra tá filmando a válvula a música assim e tal peraí chega pra trás pra eu voltar a brasa pra dentro tá aqui no chão peraí ficava em cima da folha ficava em cima da folha ficava em cima da folha ixi calma ai vai também ai vai ai ai aê 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 ah esse é o segundo hoje esse é o pirogar pirogar Gai pirado